Seja bem-vindo ao canal do Coquinho e olha pessoal, o bicho pegou ali na formação da roça hein galera, tá lá o Gui, Aline, Daiane e Vitor pessoal. O Gui Araújo ele foi vetado da prova do fazendeiro, então de tudo jeito ele vai pra roça ó, e saiu ali uma enquete ali no UOL entre as pessoas ali né, falando quem as pessoas querem que seja o fazendeiro e se livre aí dessa roça. A Daiane 45%, o Vitor 33% e Aline Mineiro 21%. Deixa nos comentários aqui quem vocês querem aí que se torne o fazendeiro e não vá pra roça, tá bom pessoal? Deixa eu te contar os detalhes aqui né, dessa formação aí da quarta roça lá da fazenda. É o seguinte pessoal, bora lá falar. Aconteceu o seguinte né, o Rico ele indicou o Gui Araújo, fez um desabafo ali, criticou, falou que o Gui Araújo joga sujo né, criticou bastante ali, e aí o Bill como ele ganhou ali a prova de fogo, ele tinha o poder da chama amarela, ele ganhou uma imunidade e ele deu a outra imunidade para o Dinho, sendo assim os dois além do Rico ficaram imunes aí dessa roça né. Aí teve a votação ali da casa e tal, blá blá blá, um votou ali no outro, aí Aline ela foi a mais votada da casa pessoal, ao todo ela acumulou sete votos ali Aline Mineiro, são bastante votos hein, sete votos. E aí quem é o mais votado pela casa né pessoal, chama alguém ali da Berlinda, tira alguém da Baia para ir ali também para ocupar a roça. E Aline resolveu escolher o Vitor para ocupar o terceiro lugar ali da roça. E aí não resta um, sabe quem foi? Pois é, a Dayane galera, um foi tirando o outro, salvando o outro, no final sobrou ali o último lugar para a Dayane. E ela teve a missão também né, de vetar um peão da prova do fazendeiro e ela vetou o Gui Araújo. O que vocês acharam hein? Então, aí nessa roça tá o Gui Araújo, ele que não pode participar da prova do fazendeiro. Aline Mineiro, tá também aqui a Dayane e tá também o Vitor. Deixa nos comentários aí pessoal, quem vocês querem que não saia da fazenda, que não vá para a roça e ganha aí a prova do fazendeiro. A Dayane, o Vitor e a Aline Mineiro, deixa nos comentários. Lembrando que o Gui não pode entrar nessa lista, que ele foi vetado pela Dayane. Tá bom pessoal? Eu tô ficando por aqui, vou deixar mais vídeos aqui na tela. Obrigado você que assistiu o vídeo até agora e até o próximo vídeo hein!